E aí Será que vai fazer como Rafa? Vamos só pegar a coroa? É, vamos matar os caras, vamos atrás do saquinho, pegar os caras lá Vamos Joar um pouco, tá barrado? Vamos Saque! O objetivo é simples, assegurar mais dinheiro que o inimigo E aí? Onde você quer cair? Vamos pro fluxo, vamos cair no aeroporto aí No aeroporto o bicho sempre pega, né? Bora! Aqui embaixo, pulei, pulei, pulei Olha, mano do céu, é ruim demais Olha isso É duro, mano, os caras vai tudo Por que os caras vai ali, né? Já morreu ali, já Vamos ali no aeroporto ali, ó Aí em cima da larga, viu no cachorro? Não, vou cair dentro do prédio Vou cair lá dentro do prédio Ah Opa, caí aqui dentro, ah Tô subindo Caí aqui com você Meu Pegou? Pegaram-me Pegaram-me Cair no caixa aqui, oh Oh, caralho Pegou? Beleza Vou pegar o drone Bora É pecado o voo Bora Aí, eu já marquei lá o que que girei rapa vamos lá pegar o cara eu ouvi 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 cadê ele tá em cima e embaixo ele tá em cima nossa eu tô chegando aí ó eu tô chegando eu vou pegar ele lá ele tava atrás de você viu foi a coroa mas já tem cara com grana lá ó mano tem muito cara aqui muito muito cara e aí e aí o 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